E hoje à tarde o vice-presidente Michel Temer esteve reunido com a liderança da base governista na Câmara dos Deputados. O objetivo foi discutir a pauta da semana e evitar propostas que aumentem as despesas fiscais. Vamos evitar votar matérias que impactem a União, os estados e municípios. O momento não é para isso. Qualquer projeto que tem impacto, o nosso pedido, e esse foi o pedido de todos nós, é para que os líderes ajudem a evitarmos essas pautas que gerem despesas. É o que o país não precisa no momento. O governo está discutindo com o Congresso, com a sociedade, com os empresários, com todo mundo, as alternativas. Nós não podemos botar com uma mão e tirar com a outra. Calma, cautela, ajustar tudo para depois votarmos o orçamento de 2016 dentro da realidade econômica do país. Se discute um orçamento que a princípio é deficitário, onde você precisa encontrar pontos onde pode ser cortado despesas e pontos onde pode ser melhorada a receita. Então, eu creio que, enquanto medidas que podem aumentar, que tem impacto fiscal, não devem ser apreciadas pelo Congresso, até que se discuta o orçamento, até que a gente saiba o tamanho do orçamento que nós vamos ter para o ano que vem.